Oi, é Thalita? Isso. Oi Thalita, aqui é a Luciana, trabalho na Record. Você que pediu a reportagem? Isso. Você mora no Jardim do Cerrado 4? Sim. Me diga uma coisa, eu posso ir? Já pode chegar aí? Pode vir, pode vir, tá tudo tranquilo. Como é que tá a rua aí? Dá uma olhada pra mim. Tá ótimo, pode vir. Tá liberada? Tá liberada. Isso. Gente, tem muita gente que vai falar assim, Poxa, mas a Pantera tá fazendo isso porque ela tá tirando onda? Jardim do Cerrado 4 é tão perigoso assim? Vou te explicar, gente. É claro que eu já tô aqui, né? E a Thalita tá ali, ó, gente. Eu estou apenas mostrando pra vocês de casa como é que os moradores fazem pra chegar em casa. Eles ligam um para o outro, tá? E tentam saber como é que tá. Se tá tranquilo, se não tá, pode chegar, se não pode, né Thalita? É desse jeito mesmo, como eu fiz com você? É desse jeito aqui agora, porque, assim, a falta de segurança, o mato grande, entendeu? Tá difícil pra gente, pra nós moradores. E, assim, a gente zela porque a gente tem criança pequena, entendeu? E eu zelo pela vida dos meus filhos. Então, assim, eu queria um pouco mais de segurança, que a Comurg, eu ligo na Comurg, ele joga pra C-Infra, da C-Infra joga pra Comurg. Ró, sai esse mato aqui, tá ajudando a gente. Inclusive, Thalita, vamos mostrar o mato aqui? O mato que a Thalita tá falando, gente, é justamente este mato H aqui. E esta aqui, gente, é a paisagem de todos que moram em frente, né, na Avenida Luísa Maria Coimbra Bueno, que fica no Jardim do Cerrado 4. E essas pessoas estão pedindo que a Prefeitura venha tirar esse matagal daqui, porque aqui já virou desova, gente. esconderijo de malandro, de ladrão, que roubam carros, motos, objetos pela cidade, às vezes até no próprio bairro, e vem esconder aqui, né? E a segurança, cadê? Os moradores querem saber. Além, é claro, da falta de estrutura básica, que nem asfalto, essa rua que tem, gente. O que os moradores fizeram? Colocaram essas câmeras de monitoramento aqui na frente, ó, por conta própria. Eles fizeram isso, colocaram a serpentina ali em cima, para ver se inibiu um pouco a prática criminosa. Mas não foi o que aconteceu. Eu vou conversar com mais um morador aqui, que, inclusive, foi uma dessas pessoas, o senhor Edson, que foi uma dessas vítimas, né? O que foi que aconteceu com o senhor? Bom, na chegada de um culto, aproximadamente 10 da noite, na chegada no meu portão, fui abordado por uma pessoa, e logo na sequência, mais quatro pessoas, aliás, três pessoas, eram quatro elementos ao total, nos colocaram para dentro, eu e minha família, rendeu a nós todos. Desespero mesmo, muito desespero, que passa na cabeça da gente, aí a gente fica sem saber o que fazer mesmo. Falta insegurança, falta asfalto, falta esgoto, sabe? A gente se sente abandonado aqui, sabe? E agora fica aquela pergunta, de quem é a responsabilidade? Quem é que vai fazer alguma coisa, que vai melhorar essa situação do Jardim do Serrado 4? E não é só o Jardim do Serrado 4, não, gente. Ali do outro lado, lá na frente, lá, ó, é o Jardim do Serrado 7. E eu tenho certeza que se eu sair daqui e chegar lá agora, os moradores vão falar coisas semelhantes, situações iguais ou bem parecidas ao que esses moradores falam aqui. Tinham outras pessoas para falar, viu? Mas eles ficaram com medo, não quiseram vir, marcaram ainda com a Thalita, mas desistiram em cima da hora. Por quê? Medo. Medo.